A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é que vai subir, dá saúde e faz custeira? O que é que vai subir, dá saúde e faz custeira? O que é que vai subir, dá saúde e faz custeira? O que é que vai subir, dá saúde e faz custeira? O que é que vai subir, dá saúde e faz custeira? O que é que vai subir, dá saúde e faz custeira? e a gente vai ter que contar com a ideia e nunca se vejo com o processo de trabalho. para o seu amor e liado. Minha espinha na data da faça, pelo menos que as pessoas existem, pelo menos que as pessoas estão open, pelo menos que as pessoas passam. Sejam bem, todas as pessoas que estão lá eam. Podem a agir, as pessoas estão sentadas. O que as pessoas estão se conhecendo, e também têm um projeto de saúde? Isso é um o que é alegria. O que foi isso? do dia, que foi atuante. É muito bom. Está todo mesmo. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Ok. Obrigado. 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 One of the angels. Titles. Do that. Obrigado. 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 Parece que todos eles fizeram mais mal porque podemos poder dar Covid para poder o passado. izão para os denken. Não conseguir, nem fazer isso. Xan Gus но esses goinados viram talvez nem estiver com o lado desses moros. Já, tira a parte de cima. Tira o chapéu. Está para lá. Está engraçado. Porém, que meia? Eu não tinha vindo. Estava a ver uma... 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 Estava a ver... Estava a ver uma... Estava a ver uma... Estava a ver uma... Estava a ver uma... Estava a ver... 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 Obrigado. 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 Boa noite. Meu Senhor de Cinar e meus florres Comme Stanford, Franc... E aqui estás e Estacional. Minha Gi turtle rox, eu vou cantar E a todos querem saudar, tudo do Bersal. O povo do coração O povo do coração Eu vou cantar e a todos cantar O povo do coração O povo do coração Pois será esta a vez primeira A vez primeira Que neste território quer Pois será esta a vez primeira A vez primeira Que sempre salve Glória ao peito Mas mamãe Deus começa Quem Deus começa Oh, do ensino Espírito Santo Ai, não bebes Deus começa Deus começa Má de filo Espírito Santo Vem, com mil e cinco vermelho Vai com mil e cinco vermelho Pra com o meu banho, com o meu lencinho vermelho Eu fui até o meu saco Eu fui até o meu saco Pra com o meu banho, com o meu lencinho vermelho Pra com o meu banho, com o meu lencinho vermelho O mais bravo que lá vi O mais bravo que lá vi Pra com o meu banho, com o meu lencinho vermelho Pra com o meu banho, com o meu lencinho vermelho O mais bravo que lá vi O mais bravo que lá vi Pra com o meu banho, com o meu lencinho vermelho Já o meu pai foi, o meu pai se eu quero. Vim! 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 Teus olhos trintos, ai bonitas. Teus vídeos dos olhos pera vida estais. Teus olhos pera vida estais. Opa, olha as bonitas dos teus olhos. Olho as bonitas dos teus olhos. Oh, ai, as minhas não querem pai Oh, ai, as minhas não querem pai Oh, ai, as minhas dos seus olhos Oh, ai, as minhas dos seus olhos Oh, ai, as minhas não querem pai Oh, ai, as minhas não querem pai Teus olhos lindos, tão bem meninas, 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 teus olhos lindos, Sim, sim. Sim, sim. Sim. Sim, 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 sim.